Esta é a Cristina, Dona Débora, Dona Adelaide, Dona Agnes, Alexandra. Está passando mal, Olivia? Ah, eu estou com uma terrível enxaqueca, mas não se preocupe, Serena. Fiquem à vontade. Música Sr. Rafael, passei em sua casa e me disseram que estava aqui. Posso lhe falar? Sim, o que houve? Parece que tentaram invadir a sua loja de rosas. Com licença. Eu volto, se não for possível. Raul, venha comigo, por favor. Com licença. É, não levaram nada. Há de ter sido só um ato de vandalismo. É, melhor assim. Eu quero que montem guarda a noite toda. Vamos, Raul. Vamos. Vamos voltar para o restaurante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se desculpa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que a Serena foi fazer? Parece que o Rafael está esperando por ela lá fora Será que houve algum problema? Eu vou ver do que se trata Não, não será preciso Olívia, há de ser coisa de casal Eu sou amiga de ambos Eu vou Bom, nesse caso eu também vou Com licença O que foi, amor? Não sei, eu tive uma intuição Não, mas espera Oh, meu Deus, espera Não, mas... Serena? Serena? Que faz a key? Eu não sei se que a chum Ah, ah Geek! 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 Ah 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 Serena Ah 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 Legenda por Sônia Ruberti